Marotes, cá vai uma música para vocês. Eu não sei o que é o Fogo Fá, tu pá. Tira o pauzinho do cabelo. Queres que apanhar onde, gafanhoto? No cu! Pedeira! Seu maroto! Safado! Faz embora! Você vai cantar também? Não é possível. Que é isso? Eu estava com medo de mulheres bonitas E começando conversas Agora todos os meus amigos estão se tornando verde Que é? Eu vou descer! E você é o magician's assistant Em seus sonhos E eu... Não...